No ano anterior, mais de 300 participantes, incluindo alunos, produtores e profissionais do setor agrícola, se reuniram no IFPR Campus Palmas para a segunda edição do Dia de Campo. Tecnologia de ponta foi um dos pontos altos do evento organizado pelos estudantes de agronomia da instituição, com destaque para o drone pulverizador. A terceira edição do Dia de Campo já está agendada para o dia 13 de março deste ano. Nas outras duas edições, nós tivemos apenas uma lavoura em que as empresas vinham e mostraram seus trabalhos, seus produtos, mas sem nada na prática para mostrar. Esse ano, as empresas já começaram lá no mês de outubro, setembro e outubro, a plantar, a preparar o solo e agora eles vão mostrar as suas tecnologias das suas lavouras. Então, cada empresa tem uma área específica com as suas tecnologias. Então, nós temos ali soja, temos milho e outras culturas e cada empresa vai demonstrar as suas tecnologias nessas parcelas. Nesta edição do Dia de Campo, a presença de 14 empresas está confirmada. Lia Variani, representante do Centro Acadêmico de Agronomia, tem desempenhado o papel de organizador e participante em todas as edições anteriores do evento. Esse ano, a gente tem outros resultados, a gente tem mais experimentos para mostrar, a gente tem mais de 14 empresas e um diferencial do ano passado também é que esse ano as empresas estão com as suas próprias parcelas aqui no Instituto para demonstrar ao produtor, o que vai também, elas mesmas vão trazer mais produtores para fazer a visita. Então, a gente espera um público bem maior esse ano, estamos preparados, muitos experimentos e queremos convidar a todos para participar desse Dia de Campo na quarta-feira. A comunidade de Palmas e região está convidada a participar do Dia de Campo. O nosso evento é uma das formas de abrir as portas do Instituto Federal para a comunidade externa. É muito bom a comunidade vir para cá e ver o que está sendo realizado aqui no nosso Instituto e no nosso curso de agronomia. Então, vai conhecer um pouquinho das nossas pesquisas. Nós temos também o Núcleo de Práticas Agronômicas, que funciona como se fosse um escritório de agronomia, onde a gente pode fazer projetos, a gente pode acompanhar situações de produtores. Então, é uma forma que os alunos têm de vivenciar na prática, fazendo alguns tipos de atividades, principalmente de extensão. E também, obviamente, de pesquisa.